Olá, a Comissão de Meio Ambiente do Senado vai apresentar na Conferência Mundial do Clima um relatório sobre a política ambiental brasileira. O senador Randolfo Rodrigues, nosso convidado para esse programa, estará lá representando o Brasil na conferência que está em Madrid até o próximo dia 13. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço. A Conferência do Clima, como você... Bom, primeiro agradecer o convite para a gente estar no argumento. Sempre é um prazer estar conversando com todos os telespectadores de TV Senado. E agora com todos que estão nos assistindo também pelo Facebook e pelas redes sociais da Agência Senado, por todas as redes sociais do Senado. Mas, enfim, a Conferência do Clima é uma grande conferência que reúne outras diversas conferências. É o principal fórum ambiental global. Dela participam chefes de Estado de todo o mundo. Para se ter uma ideia, dos 198 países do mundo reconhecidos, somente dois chefes de Estado não estarão presentes, não confirmaram a presença nessa Conferência do Clima, que teve início no último dia 2 de dezembro e que se encerrará no próximo dia 14 de dezembro. Só não estarão presentes nessa Conferência do Clima o Brasil, lamentavelmente, o nosso país e os Estados Unidos. Mas, na Conferência do Clima, tem a Conferência do Clima propriamente dito, a Conferência do Clima para debater o tema do Acordo de Paris, as Conferências sobre o Reflorestamento. O objetivo central é construir um consenso global entre empresas, governos, instituições nacionais, entidades não governamentais, para reduzir o aquecimento global no planeta, nos termos do Acordo de Paris. Porque o Acordo de Paris parte de um diagnóstico que é inevitável. O aquecimento global pode levar, já neste século, ao fim de centenas de espécies conhecidas, ao aumento do nível dos oceanos em decorrência disso, aumento de fenômenos como as migrações forçadas e ao desaparecimento, tem países da Oceania que desaparecerão, literalmente, até metade desse século. E ao comprometimento da própria vida da nossa espécie no planeta, até o final desse século e até o século seguinte. Isso é um fenômeno, um episódio científico que já foi estudado e confirmado pela ciência, e mais do que pela ciência, já foi confirmada pelos episódios que nós assistimos. Os climas mais quentes nos extremos, os climas mais frios no período do inverno. E isto, a nossa percepção diária, independente da ciência, já comprova isso. O senhor também vai representar o Brasil falando sobre a situação da Amazônia. O senhor que representa um estado dessa região amazônica. Qual é a notícia que o senhor apresenta para lá? Bom, primeiro, eu tenho que lamentar um aspecto, né? Eu serei um dos representantes do Senado, deliberado pelo Senado da República para estar presente. Logo, eu serei um representante governamental. Mas isso não me satisfaz, porque pela primeira vez na história, o Brasil não terá representantes de entidades não governamentais credenciados. E isto é lamentável para o nosso país, que sempre foi vanguarda em relação à questão ambiental e à questão climática. Desde a primeira Conferência do Clima, que foi aqui no Brasil, em 1992, sempre as maiores delegações nas Conferências do Clima eram do Brasil. E sempre o Brasil credenciou representantes de organismos não governamentais, mesmo representantes destes sendo opositores à política ambiental do governo. Vou dar um exemplo concreto. Marina Silva, a mais eminente ambientalista que nós temos, ela participou de Conferências do Clima em 2011 e em 2012, credenciada pelo Estado brasileiro, mesmo tendo críticas à política ambiental do governo. Ou seja, fazia parte, até este ano, fez parte da política brasileira ter a maior delegação e ter políticas afirmativas em relação à redução do aquecimento global. Isso não ocorrerá neste ano. E nós temos menos que celebrar. O Brasil vai chegar numa posição, eu não tenho outro termo para dizer, vergonhosa nessa Conferência do Clima, porque depois de várias conferências, nós não estamos credenciando nessa conferência entidades não governamentais, mas o que é mais grave. Uma decisão do governo brasileiro? Uma decisão do governo brasileiro. Mas o que é mais grave que isso? Nós temos péssimos números a apresentar. Se ampliou-se o desmatamento no Brasil. 29, o último dado de desmatamento, segundo o IPE, aponta que 29 mil metros quadrados, uma área equivalente a quatro cidades de São Paulo, de grande São Paulo, foram devastadas no último período. A governança ambiental no Brasil foi destruída. Nós não temos mais fiscalização por parte dos órgãos ambientais. E o próprio presidente da República e o ministro do Meio Ambiente favorecem a realização, a ocorrência dos crimes ambientais. Por conta disso, nós estamos chegando, o Brasil chega nessa Conferência do Meio Ambiente em uma situação muito delicada. Mas, principalmente o Congresso Nacional, pode e deve dar resposta em relação a isso. Eu apresentei aqui no projeto, até como resposta à ampliação do desmatamento, o projeto de lei 6719. Ele restaura, recupera, o que foi o PPCDAN. Aí, deixa eu explicar para todos vocês que estão nos assistindo. O PPCDAN foi o Programa de Combate ao Desmatamento na Amazônia, que é a minha região. Este programa teve efeito depois de um dos períodos de pico do desmatamento da Amazônia, que foi em 2008. Este programa foi responsável pelos menores índices de desmatamento da Amazônia nos últimos 20 anos. Este programa foi responsável por nós preservarmos 15 bilhões de árvores, uma área equivalente a Portugal, para se ter ideia. E este programa notabilizou o Brasil para receber, inclusive, investimentos externos em relação à preservação da Amazônia. E o que é mais importante? Alguns dizem o seguinte, não, é incompatível preservar o meio ambiente com o desenvolvimento. Não é verdade, isso é mentira. E é um mito mentiroso isso. No período que nós mais preservamos a Amazônia, no período que mais reduzimos o desmatamento da Amazônia, foi o período em que o PIB cresceu a 4%, a produção de carne bovina teve picos, a produção de soja e de demais grãos tiveram os maiores índices alcançados. Hoje, a própria ONU está revendo a Organização das Nações Unidas, revendo as metas do Acordo de Paris, dizendo que aquelas metas já eram pequenas, já se tornaram pequenas frente à realidade do aquecimento global, que pode ser ainda mais catastrófico, como o senhor bem trouxe no início do programa. O Brasil tem chance de cumprir a sua parte, a sua meta? Se continuar nessa batida, o Brasil deixará de ser uma potência ambiental global, que pode ser um redutor da emissão de CO2 na atmosfera, para ser uma espécie de pare ambiental. Já está começando a Conferência do Clima. Eu ainda estarei me deslocando para a Conferência do Clima, mas a Conferência do Clima teve início no dia 2, segunda-feira. No segundo dia da Conferência do Clima, o Brasil já ganhou um dos prêmios de Fóssil do Dia. O Fóssil do Dia é um dos prêmios que é dado, não é prêmio, na verdade é um demérito, que é dado por entidades não governamentais para aqueles estados nacionais, para aqueles países que estão contribuindo para ampliar a devastação e ampliar a emissão de CO2 na atmosfera. Pela primeira vez na história de todas as Conferências do Clima, desde 1972 em Helsinki, na Alemanha, passando por 1992 aqui no Brasil, pela primeira vez o Brasil recebe este demérito. Então, o Brasil continuar como está, o Brasil tem potencial para salvar o planeta. O Brasil tem potencial para ser o país que não só resgata CO2 da atmosfera, reduzindo o aquecimento global, como ao mesmo tempo pode ser um modelo de desenvolvimento sustentável para o mundo do século XXI. Só que a política ambiental que o país tem estado em curso tem sido no sentido contrário. Tanto é verdade isso que o próprio presidente da República será um dos poucos chefes de estados nacionais que, lamentavelmente, ao que tudo indica, não estará presente em Madrid. Senador, e qual a importância de o Senado estar presente? Por exemplo, a gente tem aqui a Joselita das Virgens mandou uma das perguntas por redes sociais dizendo então, já que a gente só vai lá dar má notícia, já que é para falar mal do Brasil, segundo ela, será que é melhor não ir à conferência? Qual o papel cumpre o Senado e a Comissão de Meio Ambiente agora? O Brasil tem que ser dito que tem... É a Joselita que perguntou? Isso, Joselita das Virgens. Joselita, deixa eu falar diretamente com você. Tem que ser dito que o Brasil não é só o seu governo e o seu presidente, Jair Bolsonaro, e com a política de devastação ambiental. Tem que ser dito que existe outra alternativa. Joselita, deixa eu te dizer, nós temos tudo para ser uma potência ambiental global, uma alternativa global de desenvolvimento para o século XXI. Se nós continuarmos com essa batida no Brasil, a nossa espécie, e aí, Joselita, estou falando de nós, humanos, não terá perspectiva de continuar existindo até o começo do século vindouro. Isso é a ciência que diz, não é Randolfo Rodrigues, é a ciência que diz isso. Então, o Brasil tem que estar presente, tem que apresentar contrapontos à política ambiental e tem que dizer que tem outro rumo e tem que, inclusive, pedir apoio internacional. Veja, o que significa ampliar a devastação na Amazônia? Ampliar a devastação na Amazônia significa que a Amazônia deixará de cumprir papéis centrais para o equilíbrio climático do planeta a curto prazo. Poucos sabem disso, mas a evaporização da floresta amazônica cria um fenômeno conhecido como rios voadores. Esses rios voadores são o que irrigam a soja no centro-oeste e no sul. Então, se você amplia o desmatamento da Amazônia, você vai deixar de ter competitividade para o nosso produto. Nós vamos diminuir nossas colheitas de comode, de soja, de milho e de vários produtos que tem no centro-oeste e tem no sul. E segundo, se nós ampliarmos a devastação, o mercado, principalmente o mercado europeu, não vai mais querer comprar nosso produto. É de uma idiotice atroz querer continuar a política de devastação ambiental em nosso país. O ministro do Meio Ambiente, rapidamente, o nosso programa está acabando, ele tem falado, ministro Ricardo Salles, em cobrar apoio financeiro dos outros países do mundo. Mas ele está fazendo a gente perder? Ele dispensou os recursos do Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia foi uma conquista, para vocês terem ideia de uma coisa, O Fundo Amazônia foi uma conquista do período em que nós reduzimos o desmatamento no Brasil, que foi a partir da incidência do PPCDAN, um programa que teve em execução no Brasil durante a gestão da ministra Marina Silva, afeta do Ministério do Meio Ambiente. Este programa reduziu dramaticamente o desmatamento e, olha lá, repito, nós reduzimos o desmatamento sem o país deixar de crescer 4% ao ano e sem nós reduzirmos um centímetro da produção de grãos, em especial a produção de soja, e sem reduzirmos a nossa produção de carne bovina. Ou seja, é um mito mentiroso essa história que preservação ambiental é antagônico à preservação do meio ambiente e da floresta. Os dois podem caminhar conjuntamente. E foi a partir do momento que nós reduzimos o desmatamento que as grandes potências europeias resolveram constituir o fundo da Amazônia para ajudar o Brasil no esforço de redução do desmatamento. Se o Brasil continuar devastando 29 mil hectares de florestas, como aponta o último dado, uma área equivalente a 4 cidades de São Paulo por ano, ampliando o seu desmatamento, o Brasil não se credencia de forma alguma para receber um centavo do estrangeiro. E diga-se de passagem, o mercado de carbono é um mercado mundial. Nós estamos falando, eu não estou falando aqui somente de preservar plantinha, de manter uma árvore. Eu não estou falando só para vocês plantarem uma árvore no fundo de casa. Eu estou falando o seguinte, se a gente impede o desmatamento, principalmente na minha região, nós estamos tendo dividendos, commodities e dinheiro vindo para o Brasil para melhorar as condições das comunidades locais, principalmente na minha região. Senador, o assunto é muito interessante, muito amplo, mas o nosso tempo já está acabando. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Um prazer falar com todos vocês, em especial com aqueles que nos assistem pelo Facebook. Nós conversamos neste programa com o senador Randolfo Rodrigues. Ele vai representar a Comissão de Meio Ambiente do Senado na COP25, na Conferência Mundial do Clima, que acontece até o próximo dia 13, e falar sobre a política ambiental brasileira. A você que nos acompanha neste programa, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Lembrando que, se você quiser rever este programa ou outros da TV Senado, vai lá na nossa página. O endereço é senado.leg.br.tv. O endereço aparece aí na sua tela. Como também aparece o endereço do YouTube, se você preferir usar esta plataforma. E se quiser falar com a gente, pode também usar o telefone 0800-612211 e não paga nada para falar com a gente. Pode ligar de qualquer lugar do país. A você que nos acompanha também pelo Facebook, mais uma vez, obrigada por estar com a gente ao vivo. E você que não nos acompanha, vai lá, segue a gente no Facebook, porque assim você também pode fazer, como essa internauta, fazer as perguntas enquanto a gente grava o programa ao vivo. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.